Fica aí se arrumando, fazendo maquiagem Vai começar, Matheus Que saco, mano Para, vou bater pau e não rir depois Aí, três, dois Não dá, véi Que bosta Olha o pigarro Ah, não tem como, véi Come on, come on, vai Tres, dois, um, véi Come on, respira, respira, respira Vai Oi gente, aqui é a Ebi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E bom, galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês Mais um episódio da nossa série de Corrida de Parkour O 10 episódio dessa vez E eu estou aqui com o lindo, maravilhoso E que todos amam O Monteirinho Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Monteirinho E bom, galera Hoje estamos aqui pra mais um episódio da nossa querida série Corrida de Parkour Eu já disse isso Não sei se eu estou repetindo E a gente vai matar barato Bater palma? É Então vamos lá, galera Diretamente isso aqui para o Minecraft Matheus Oi Você lembra que a gente combinou no último episódio, né? Combinou o quê? Não lembro nada Combinou que Quem ganhasse essa daqui Ia ser considerado o top O top? O top O top Quem ganhar essa? O top Essa aqui ou outra? Não sei Essa, essa aqui Tá bom Fechado então? Eu acho que eu não vou ser o top Você vai ser o top? Não, eu vou ser o top, ó Ah, eu vou ser, você falou Ah Não, eu vou ser o top, Matheus Tá bom então, vamos lá Vamos então? Onde que a gente vai? Onde que tem que clicar? Eu não sei Nós temos que ir no episódio Episódio não Ah, mano Eu queria muito ganhar essa, sério Querer não é poder Eu acho que alguém vai tremer, hein? Não vou nada Vou ganhar também Ah, quero só ver Ah, pera Deixa eu ganhar essa, galera É aqui, ó É o Challenge 9 É o Dark Dungeon Certeza? Sim, absoluta Vamos para ele Meu Deus do céu Uh Ai meu Deus Já vou na frente que eu quero ganhar Calma, Matheus Monteiro Calma, calma Sem estresse Ah Eu quero ganhar, fia No já, hein? No já? 3 2 1 Valendo Ai meu Deus Ai meu Deus Pera, é aqui? Já caí que nem o cocô Ai meu Deus Calma Oh, essa aqui a gente já foi, não já? Não Certeza? Ah, absoluta No último episódio a gente fez aquela da areia Mas eu lembro essa aqui de escura, ou não? Era parecida, era parecida Mas tinha 2 Ah, mano Eu vou perder essa Eu não acredito, velho Ó Mano A Vax vai perder Oh, ainda achei um baú Você achou um... Um baú? Achei um baú com diamante Você achou diamante? Não, eu achei Não, eu não achei nada Calma, eu tô com medo de perder, mano Óbvio que você vai perder isso Tá Pô, eu peguei tantas de você E agora que tá valendo o principal assim Eu perco Aí é mó feio Como assim? Não tem... Oh, você tá bugando os checkpoints Ihhh Pode parar de bugar os checkpoints aí Que boa Tô descone... Ainda peguei outro baú agora, Matheus Peraí, eu não sei pra onde tem que ir, velho Ah, não consigo pegar Ai, meu Deus do céu Ah, não, velho Olha isso aqui Como é que passa isso? Ah, Bibi É muito tof Pô, pô, pô Eu não consigo passar isso daqui Eu tô muito triste, velho Sende a luz Matheus, já fica aí pra trás Como é que passa isso? Sério? Já fica aí pra trás Por que que o meu seu tempo não tá contando, Monteiro? Eu acho que eu não cliquei no time trial lá Um pouquinho assim Muito bem, Monteiro Você já tá em que stage só pra saber, assim? Eu tô atrás do seu, que eu tinha te visto ali É, só que eu já fui pra outro Você já foi pra outro? Já fui pra outro Como assim você foi pra outro? Porque eu te traí Hum Hum Entendi, então é assim Traição é traição, romance é romance Amor é amor e romance é lance, né, velho? Tá bom É, galera, vocês não sabiam, eu traí o Matheus Tá bom, então Peguei mais um Dimo aqui Esse é o último vídeo que eu travo com você, tá bom? Você não fique triste comigo Porque assim, né Traição é isso Continua a verdade Pera, mano Amizade é tudo, né, Matheus? Merda Ó Era só vir aqui e não acredito Que eu tava enrolando esse tempo todo Matheus Não quero mais falar com você Só porque eu te traí? Lógico Matheus, perdoa, Matheus Não Juro que eu não faço mais Hum Você não perdoa a traição? Não quero mais falar com você Só tô respeitando esse vídeo aqui Ah, você tá respeitando esse vídeo Mas depois desse vídeo você nunca mais vai falar comigo Hum Então é melhor esse vídeo ter Ter muitos tempos, né Pra eu poder aproveitar os últimos minutos de Matheus Monteiro É Aproveito porque Aproveito que não vai ter mais Não vai ter mais Eu tô bem triste agora Então a gente terminou Totalmente Então a gente terminou Total, sim Terminou Ah, você me traiu Você acha justo? Só porque pode matar a traiçãozinha Ah, eu tenho que aceitar, então É, é Ué Ah, ué É, ué Galera, tem que aceitar a traição? Traição deve ser aceita, óbvio É mesmo? Não, não Vamos parar de zoar Eu posso trair Vamos parar de zoar que a galera acha que é verdade Tô brincando, tá galera? Não sei da onde que eu comecei a puxar esse assunto Mas ok A galera vai falar assim A galera vai falar O quê? A gente vai trair agora Ai, meu Deus, velho Ah, mano Eu tô triste porque eu tô lá atrás Traição é traição Galera, traição é uma coisa boa ou ruim? Traição é uma coisa ruim Você gosta de ser traída? Eu não, você gosta? Hum, hum Uh Ô, Bibi Você pode me esperar, fazendo um favor? Achei um diário de prisioneiro A gente tá numa prisão Você pode me esperar, por favor? Não Eu vou ganhar de você só pra mostrar que eu sou melhor que o Matheus Monteiro Não Não precisa ganhar de mim Você já mostrou que é melhor que eu Ó, pronto Fica aí que eu já tô indo pro próximo No ponto que você me traiu Você já mostrou que é melhor que eu Mentira, mentira, mentira Pegou a fama de Wesley Parabéns Salvadão? É Parabéns aí Você é Ah, mano Morri de novo De camarote E agora se está aí de camarote A Bibi te traindo Eu tô conseguindo aqui fazer, mas não tô te vendo mais Tô bem triste Porque eu já tô no nível de deuses Deuses? Deuses do parkour Ô, achei um baú, velho Eu já peguei esse baú Tá, e aí como é que eu saio daqui? Agora você volta Ah, velho Tem que ir pra onde, mano? Ah, mano Sério que eu tenho que passar pra lá? Ah, mano Ah, sério que eu caí tudo Tô bem triste Matheus, como que passa o bagaça? Eu tô triste nesse parkour, galera Não gostei Tá muito escuro Eu não enxergo nada E... E é isso E ainda foi traído Na cara dura Que bagulho estranho Foi traído Fui traído Ai, caraca Ai, caraca Calma Ah, abarro Ah, o quê? Vou aproveitar pra pegar essa porta aqui Porta o quê? Oxi Mano Eu vou pular a cerca, sabia? Ah, velho Cai de novo, mano Matheus, sabe muito bem que você não é bom em parkour, né? Só pra lembrar, sim Eu sempre fui bom Não, foi bom não Sempre fui bom Não, foi bom não Eu que te ensinei a fazer parkour? Não, foi você, Matheus Sabe muito bem disso Que eu sempre te ensinei Uh, aqui tinha uma escadinha pra pular Você sempre ensinou o quê, ô? Eu que te ensinei a fazer parkour? Eu que te ensinei, Matheus Eu que te ensinei a jogar Minecraft pra começar O quê? Uhum Tá bom É verdade Ô, Matheus, Matheus Eu tô concluindo parkour aqui, cara Não, não, não Pode esperar, eu Meu Deus Eu não acredito que eu caí Que nem um cocôzão Espera aí, por favor Por favor? Mentira, não espera, não A galera tava reclamando Esperar não, porque eu Aí eu ganho Eu vou ganhar A galera lá A Bibi fica esperando o Matheus E ele ganha A Bibi fica esperando o Matheus E ele passa ela Depois ele fala que é bom Mas na verdade o Bibi que é melhor Então Eu vi vários comentários desse tipo, tá? Seu boroca Eu sou boroca? Uhum Por que eu sou boroca? Porque eu... Ah, achei o caminho Tá, Priola Eu tô vendo a Bibi ali Avistei Avistei a novinha no grau? Ah, então você é a novinha no grau Eu sou Ah, tá Sou a diva que você quer copiar Ai, caraca Pera aí Agora eu tô nervoso, mano Tá nervoso Agora eu tô nervoso Porque eu vi a Bibi ali, véi Aí sabe como é que é Mano, eu só quero dizer Que você vai ficar meia hora Pra passar esse bagulho Eu só quero dizer Que eu quero descobrir o caminho Que eu não sei Quero dizer que eu tô fazendo parkour Entre as prisões Quero dizer que eu não sei pra onde eu vou Quero dizer que eu traí o Matheus Oh Hã? De novo isso? Não, velho Mano Eu ganhei, moleque Não, não, não Você tá roubando Era aqui, moleque Achei o caminho Oh, eu cheguei Eu cheguei perto, galera Eu merecia o prêmio Chora pra mim, Matheus Monteiro Não, eu mereci o prêmio de segundo colocado Ah, não abre dados aqui O prêmio de segundo colocado? Aham E quantos competidores tem? Não sei Dois Não sei Oh, oh, oh Você também é o último colocado Ah, louca, velho Chora pra mim Vai, Matheus Cadê você? Eu tô chegando Eu tô chegando Eu tô chegando Tô chegando O bagulho aí é louco Cadê tu? Já terminei Concluí o bagulho aqui Pera que eu tô chegando Tá chegando? Oh, o que que aconteceu? Cheguei Chegou? Cheguei Ah Pena que eu terminei antes que você Então tá declarado Pode colocar aí nos comentários Bebinha Rainha do Parkour Não coloca não Vem Mas, galera Muito obrigada A todos vocês que assistiram até aqui Ó, vamos fazer o seguinte Tem vários parkour, não tem? Tem Depois a gente faz a conta E vê quem ganhou mais Pronto Por enquanto eu tô ganhando Ah, esse é o problema Eu zoei nos primeiros Mas tem um monte Você pode ganhar ainda vários Tá bom, Matheus Tá bom, tá bom Agora Pra quem não sabe Acho que tem 27, né? Eu acho que você ainda tem chance 27 A gente tá no nono Mas é basicamente isso, galera Muito obrigada A todos vocês que assistiram até aqui Se você gostou Deixa o like, favorito Inscreva-se no canal Que é muito importante Inscreva-se no canal do Matheus Que vai estar na descrição É um canal muito fera Que ela nunca foi Então se inscreve lá Matheus chegou agora 100 mil inscritos Que da hora, moleque É um paus, cara Parabéns, Matheus Obrigado 100 mil É nóis Mas é isso aí Um beijão pra vocês E... Falou Tchau E aí